O DENIT informou que a obra de construção da ponte Cavalcante está dentro do prazo previsto. Já o acesso ao túnel, que ainda não está pronto, depende agora da licença ambiental para a explosão das rochas. A expectativa é de que o documento chegue até a próxima semana. Já o acesso à comunidade do Sertão dos Correias também deve ser entregue junto com as duas obras. Em julho desse ano, uma das pistas do túnel já foi liberada. Só que para a liberação completa, é preciso a conclusão dessas obras complementares. Os trabalhos no túnel começaram em fevereiro de 2013. O valor foi de mais de R$ 65 milhões e a obra faz parte do projeto de ampliação da capacidade da rodovia.